O Caetano tá jogando demais na lateral, tá bem viu, tá no Clube da Saúde, bicho caralho. Vai essa idade aí ó, o cara desligou a posição dele. Ai meu Deus do Céu, é isso véi, não fala não véi, bora do dedinho, vai, péssimo. Não, não fala não, fala não véi, é fala baixinho, ninguém escuta, bora ele bate forte na bola, isso aí é um, ele bate firme pra caral o goleiro lá, né. Tu que ainda dá tempo no goleiro? É, eu dou o básico aí né, Guilherme tá tentando ajudar ele, que ele pode, mas esse goleiro aí tá treinando o Clube da Saúde. Esse treino esse time aí vai dar trabalho. Deixa passar tudo no meio, nossa senhora. Vem palhaçado não vai passar não. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A DIGO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL acho que vai, os caras já chegando aí então é pelado difícil né aquilo acho que é difícil ele não tem essa malícia como que pode cara sub 15 sub 15 não tem essa malícia e aí tem que dividir e atacando tem que ser assim é a gente espera mais dele porque calma calma eu era o titular que só tinha eu é verdade vamos lá vai que dá vai que dá aquele é lento vai que dá aquele é lento vai errar vai errar não era pra tá lá já oi está reclamando de uma dor no joelho de novo esse joelho dele tem um medo assim oi já quer se livrar da boca segura espera o cara se posicionar né não tem essa mas não é que é sem malícia de mar e eu tinha habilidoso é tranquilo a mente é mais difícil na cara agora você pode ser vpv aí o nosso dia que é a força o que sabão no chão jogo feio da pega aí Meu Deus. Ele tinha que treinar lá, treinar aqui, mas é uma preguiça, bicho. Uau. Tem que acreditar, pra chegar na bola, você tem que acreditar. Olha lá, o bicho ataca a bola mesmo, não dá a ver a foto. O Alan não tava não, o Alan não tava não. Bora. Aí não adianta, tinha que fazer a área, eles giram. Olha os dribbleds. Dá pra trás. Faz a área, Caetano, faz a área. Aí, olha lá, faz a área e quem tá lá. Tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo, não interessa. Não interessa quem tá lá não, tem que fazer. Faz a sua parte. Coloca a bola. O lateral fez a área, o que não tá lá é culpa deles, não é tua não. Vai aí, joga pra trás, perde a bola aqui, joga lá o meio lá. Mas não é. Faz a porra, olha lá. Fez a parte dele, pô. A bola veio aqui, porque aquela bola vem aqui em cima, quando ele tá dentro, cara. Ela vai, ficou confiando no zagueiro. E aí, a bola veio, ele tá dentro. O Vitor parece que machucou, que tá, não tá, tá legal. No segundo tempo, ele não tava com aquela explosão do primeiro, não. A lentidão, velho, dos caras. Agora tem que tocar, aí, ó. Não, Deide, não, meu Deus. Já, Deide, já bate rápido, gente. Chabalão Caetano. Chabalão Caetano vai pro jogo. É pra bater naquela hora, pô. Nossa Senhora, viu. Bora, acaba aí, acaba aí. Pode evoluir, não. Pelo amor de Deus, viu, bicho. Vai levar o segundo mesmo, é cabaço demais, velho. O Maicon tá expulso, é? Tá. Seis meses, parece. Vamos lá, vamos lá. Vai pra cima dele, ó. 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 Ó, não vi ninguém. Ó, tem que acompanhar alguém aqui também. Ih, foto, esse cara já sabe pro cara. Tá, 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 tá. Sobe, sobe. Bora, Marcelo. Acompanha. Não é possível, ó. Não é possível. Ave Maria, bicho. Meu Deus, que que acontece com esse homem? Ô Caetano! Trabalha a bola Trabalha pra fazer o gol, calma Vamos, Deide, vamos, qual corpo? Dá o corpo, dá o corpo Aí, dá o corpo pra ele Bola Bater e voltar, vamos Sobe, sobe Ai meu Deus, vamos Sai do chão, pô Boa noite Agora que eu tô filmando Ave Maria, olha lá Bicho, olha lá Vai levar o gol, a recomposição é fraca Demais Bora, bora, João Bora Bora, quebra Aparece pro Caetano Não esconde não Não se esconde não Calma, tá só Tá sozinho, Matheus Ave Maria, Matheus Vamos lá, velho Segura Dá a bola lá Dá lá em cima Aí, Alas, faz Bora, Caetano, vamos Um, dois Um, dois aí, ó Um, dois Um, dois Um, dois Você segura a bola demais, gente Meu Deus do céu Vamos Vítalo, Ítalo, 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 não sei o que Machucou, tá morto lá Porque acabou Caral, vai ficar em primeiro desse jeito Acho que entre os quatro lá A bola aqui, ó Tá indo, tá indo Tá passando tudo nesse meio dele aí A levar o gol Segura Aí, vai no fundo agora Cruzado Vai de cruzado Ave Maria, meu Deus do céu É, pô, tem que bater logo Que aí pega as agras de calça curta Nossa, olha a cabeçada do cara, velho Não sai dois metros Nossa senhora Chega, chega Vai, vai Boa, Caetano Aparece, Álio Faz um, dois Com Álio E vai embora Toca a bola, Caetano Toca a bola Toca a bola Ítalo Aê, moleque Aê, meu fera Pô, não pode perder esse jogo não, rapaz Vamos, Arlos! Vamos, Arlos! Vamos! Calma, calma! Acaba a jogada aí! Boa! Depois a gente compra o Gatorade, bora, bora! Não, Arliz, agora fica! Eita, o Ito foi pra barreira Vai ficar alguém, hein? Sai! Sai! Sai, Arlos! Sai, Azaga! Meu Deus do céu, o que que acontece, Jesus? Olha o Ito centralizar aqui, ó Meu Deus do céu, o que que é isso, bicho? Agora o Arlos vai subir lá pra... O Arlos tem que ajudar o Ito vindo Ele tá saindo lá pra ser atendido Vamos, Ito, dentro do gol, Ito Vamos, vamos, ganha! Boa, Ito, boa! Calma, Caetano, calma! Dá o bode pra hora certa, calma! 10 é bom! Ai, ai, ai! Canela, hein, velho? Ei, vai, vai no último pra mim Vai no último, que o João Vitor João Vitor vai dar lá no último! Ele vai dar lá, Ito, pode ir! Passou, Ito, passou, passou! Termina, Ito! Ai, 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 titia Tá acertando nada, hein, filho? Calma, Caetano, calma! Não para não, Caetano Não para não, vai! Vai junto, Caetano! É isso! Vem agora! Olha pra cá! Olha pra cá, Matheus! Não aparece, Deide, já aparece, pô! Não fica parado não! Boa, boa! 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 Boa!